Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E fosse um difícil começo, afasto que não conheço Quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido, nas filas, nas filas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas e florestas, teus deuses da chuva Panamérica de Áfricas, utópicas, túmulo do samba Mais possível, novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir numa boa